E aí pessoal tudo beleza? Então estamos aqui de novo né, eu sou o Cobra e estamos dando uma vortinha na escandinávia com jogo na versão 1.26. Desculpa aí o ronco que deve estar meu microfone, eu não consegui configurar ainda essa hinhaca aqui para ficar bom, estou vindo aqui fazer uma entrega aqui de combustível, acho que é combustível, vamos ver quem, é combustível sim, só pelo tanque tem que ser combustível, gineleita não é, mas então daí, vamos ver, é a da Texaco, combustível da Texaco, gineleita da Texaco não vai dar certo não. O freio bom! Tá louco? Nem minha bicicleta freia bem desse jeito. E olha que ela está mais velha do que meu cachorro. Meu cachorro deve ter uns 30 anos já de idade. Fazendo uma manobrinha aqui. O lag de ancho. Esse é o Cascade. Eu estou rodando para o meu Cascade. Finalmente consegui atualizar ele para a versão 1.26. Provavelmente ele já deve estar chegando a 1.27. Demora que eu levei para fazer a atualização dele. É porque eu tinha a versão da Steam. Mas agora eu tirei a versão da Steam. E fiquei só com o CD. Eu tenho um CD ali. É original. Não é CD crackeado. Não é cópia não. Ele é real. É original. É original sim. Daí como eu não estava com a Steam. Eu tenho que baixar pelo site. A atualização. Aí demorou para chegar essa atualização para mim. E quando chegou por sinal ainda não quer baixar de jeito nenhum. Acho que é a minha net que está ruim para caramba. O negócio está mandando lá na frente. Mas não é aqui não. Aqui é da carga. Vamos lá. Por onde que vai agora? Meu Deus do céu. Ah por ali. Oxe. Perdido. Olha quanto tempo que eu não ando na Scandinavia. Ainda bem que o patch é grande. É. O. Daí. Eu. Eu. Eu baixava a atualização por lá. Mas. Essa atualização demorou bastante para chegar. E não consegui mais baixar. Ah tá lá. Ah. Daí que que eu fiz. Eu coloquei Steam de novo. Coloquei Steam. Levou. Meio dia para baixar Steam. Aí quando baixou que eu pensei que eu ia jogar. Foi. Estava atualizando. O jogo. Aí levou mais meio dia. Ou seja. Ficou um dia inteiro. Só na atualização. É. Mas eu quero ser meio breve aqui. Certo. Eu só quero mostrar aqui. O. Cascagem. Ele. Ele na versão 1.26. O que. O que mais mudou nele. Foi. Que agora. Ele tem. O. Sistema do volante. Lá. Você pode controlar. Para baixo. Para cima. Para os lados. Para a direita. Para a esquerda. Tudo que é. Para a fernalha. Que eles inventaram. Lá. Do volante. O volante. O volante. Retrocável. O volante. O estandarte. O. O exclusivo. Eu estou com o exclusivo. Essa grade. Também. É uma grade. Que eu inventei. Logicamente. É. Não. Ele. Ele. Já está. Com essa grade. Aqui. Daí. Da. 1. 25. Só. Só. Esses. Vidro. Lateral. Dessa. Gabine. Aqui. Na 1. 25. Ainda. Estava. Como vidro. Agora. É. Uma parte. Lata. Também. Que é. Pintável. Que daí. Eu coloquei. Eu. Coloquei. Porque. Teve. Alguns. Pedido. Para. Fazer. Assim. Que. Para. Quebra. Ah. Daí. Eu. Coloquei. Que daí. Vai. Vai. Ficar. Assim. A princípio. Até que. Eu. Consiga. Fazer. Opcional. Também. Essa parte. Deixar. Com vidro. Assim. Mas. Acho. Que assim. Ficar. Até mais. Mais. O interior. É. Ele. Normal. No. Caso. O painel. Normal. Digo. Assim. Tá. Do mesmo. Modelo. Que antes. Mas. O interior. Dele. Aqui. Da. Na. Na. Que. Do. Na. Da. Dele. Dele. bicicleta. Se. Essa parte. na empresa começa a filmar a hora que tiver na empresa e e filmando da com a câmera de dentro né pelo retrovisor vocês mostrando habilidade de cada um aí eu vou escolher daí vocês me manda o vídeo em arquivos e perunha me manda o vídeo no meu e mail que eu vou deixar na descrição que eu vou baixar e vou escolher os cinco melhor os cinco melhores do vídeo para essa primeira postagem e e vou lançar no youtube lá vou colocar como é lógico né que é no youtube no meu canal lá para poder divulgar e para o pessoal para fazer um coisinha de uma coisinha legal vou tentar fazer uma coisa legal mas não sei se eu vou conseguir mas eu vou tentar é mandei quem quem quiser faz aí aí é por os cinco melhor que que eu escolher no caso lá que que foi escolhido eu vou eu vou tá repassando esse caminhão aqui eu sei que a maioria não curte o caminhão americano e principalmente desse estilo quem curte curte mais é os os antigão mesmo peter build 389 que é um ort w 900 o mac então mas é esse aqui é um caminhão legal bonitão se eu eu me encantei nesse caminhão fiquei apaixonadão mesmo gosto mais desse caminhão do que minha mulher só tô falando isso porque ela não tá aqui perto viu se não tinha levado na uri agora é bom aí manda aí manda o mando vídeo aí pra nós que nós vamos fazer uma animação em no vídeo é a animação não vou gravar um essa minha linda voz aí vou gravar fazendo alguma parodia zinha e estou a paródia muito bem lembrado aí é meu gato que deu me deu o o ar da graça de lembrar o que que era eu nem tenho gato que tá mas tá beleza não fingir que tá tudo certo tá tudo ok eu não sou louco tá então mandei que eu vou escolher os cinco melhores cinco melhor vai ganhar esse caminhão ganhando é pode fazer o que quiser também pode até editar porque ele é o modo aberto por enquanto está sendo o modo aberto e pra quem quiser pelo menos já tem ele né então daí eu fico na espera aí a hora que vocês mandar pra mim eu eu que eu eu crio e e coloco lá tem parado de gravar que essa coisa está louco nem dá um aviso bom aí daí mandem lá pra mim eu vou colocar no link do vídeo aí meu e mail e assim que eu terminar de escolher eu pretendia fazer isso antes do ano novo né apesar de que hoje 31 hoje 31 meu deus certo perdido será que é acho que é bom mas acho que não vai dar tempo mesmo assim vamos tentar fazer até pelo menos até o dia 5 aí de janeiro para nós poder colocar lá nós ver fazer alguma coisinha diferente aí eu vou vir com outro vídeo pra vocês mostrando o o sim as cinco manobras cinco melhores manobras tá beleza e eu fui nessa tudo de bom pessoal tudo de bom e aí